Olá, boa tarde. Estou vindo aqui hoje para mostrar para vocês um novo coldre que eu adquiri recentemente e experiências boas a gente tem que divulgar. A minha arma que eu utilizo no dia a dia é essa arma aqui. É uma pistola Taurus, uma PT 740, foi feito aqui nela um trabalho de ser a coat, foi inclusive eu quem fiz. A arma está limpa, está desmuniciada, está em um ambiente seguro. O coldre que eu costumava utilizar nessa arma era esse coldre aqui, fabricado pela SóColdres. É um coldre de polímero e tem apenas retenção passiva, ou seja, ele não tem nenhum dispositivo de retenção. A retenção nesse coldre é apenas por pressão na própria arma. Eu usei esse coldre por muitos anos, mas ele não dá uma retenção muito boa, ele solta com muita facilidade. E foi quando um amigo lá da minha instituição, o Major Andrei, me falou a respeito do coldre da Raoni Tactical. A princípio, eu achei um pouco estranho essa abertura na frente do coldre. O tipo de retenção desse coldre também é retenção passiva, não tem nenhum dispositivo que trave a arma no coldre, a não ser a pressão. Porém, nesse caso do coldre da Raoni, a pressão dele é ajustável por esses parafusos aqui atrás. O clipe dele é plástico, então isso daqui não estraga a sua roupa. Ele tem também esse flap, que diminui, quando a arma está na cintura, diminui o volume. Esse coldre aqui, diferente desse outro, já tem uma retenção muito melhor, além de ser ajustável. E além da retenção, eu posso sacar a arma tanto por cima, quanto num coldre convencional, e posso atacá-la pela frente. Gostei muito desse coldre, tanto é que fiz questão de pedir também aqui o porta-carregador da mesma empresa, da Raoni Tactical. E fiquei muito feliz, gostei muito desse tipo de coldre. Ele é muito compacto, reduz bastante o volume que a arma faz. Então, fica a dica aí. Se alguém tiver interesse em adquirir, procura lá a Raoni Tactical, ou a Dominus, que é do Major Andrei, que foi quem me indicou. Muito obrigado pela dica, força e honra!